E nesta quinta-feira, o empresário Mário Gazin estará aqui em Três Lagoas para um encontro com os empresários e também os empreendedores. Na oportunidade, ele irá ministrar uma palestra importante para dividir o conhecimento. Lembra que nós falamos aqui, hein? Não, então, não perca. Uma ótima oportunidade para você, empresário, para você, empreendedor. E ontem, eu fui conversar com o Suede, né? Que é um dos organizadores que está trazendo o Mário Gazin para falar um pouco mais sobre essa palestra. Os desafios no mundo do empreendedorismo. Este é o tema de uma palestra que acontece aqui em Três Lagoas por um famoso empresário no ramo de móveis eletrodomésticos, o senhor Mário Gazin. E um dos patrocinadores e incentivadores desta palestra é o Cinde Varejo de Três Lagoas. Bom, sobre essa palestra, eu converso agora com o Suede Torres, do Cinde Varejo. A importância dessa palestra para o comércio de Três Lagoas. Bom, eu acredito que a experiência de um empresário com 68 lojas no estado de Mato Grosso do Sul deve ser importante para todo mundo. Porque, veja bem, você administrar uma loja, uma empresa pequena, já é difícil. Imagina em 68. Então, nós vemos que o seu Mário Gazin é um empresário com uma ampla visão, uma grande experiência e um grande incentivador daqueles que estão pretendendo entrar no ramo comercial. Então, eu acho que a oportunidade é única e nós temos a satisfação de recebê-lo aqui no dia 2 de junho. E compartilhar esse conhecimento também faz parte para que novos empresários também adquiram essa experiência, já que nós estamos vivendo um mundo tão difícil nesse pós-pandemia. Sim, eu acredito que a vinda do seu Mário Gazin vai trazer muita informação para nós. nós devemos aproveitar toda essa bagagem que ele tem nessa vida de empresário dele, não só no ramo do comércio, como também como fazendeiro que ele é. Então, em diversas atividades que ele atua, vai trazer para nós as informações e a experiência de vida que ele teve, para que nós possamos, assim, termos algum subsídio para aquelas pessoas que desejam entrar no ramo do empreendedorismo que tenha um pouco de sabedoria adquirida do seu Mário Gazin. É muito importante. Soed, para participar aí dessa palestra, as pessoas interessadas devem fazer o quê? Na realidade, é só comparecer na EMS, no dia 2, à noite, e a doação de alimento não perecível, de acordo com o panfleto, um ou dois quilos de alimento não perecível. É só isso e nós convidamos a toda a população de Três Lagos que participem, porque é uma oportunidade única e vai trazer grandes oportunidades da pessoa saber aquilo que é importante para ele ser um ótimo empresário. Eu acredito que, para nós, é maravilhoso, é uma pessoa que se dispôs a trazer para nós a sua experiência, nós só temos que ser muito gratos a ele. Certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a EMS fica na Avenida Júlio Ferreira Xavier, 2.705, e para participar, como o próprio Soedis, apenas basta doar um kit de alimento não perecível ou uma fralda geriátrica.